O secretário-geral da Câmara Municipal da Cidade de Açú, Renato Cabral, conversa com a reportagem da Princesa FM a respeito da transição para a mudança da presidência desta casa. Inclusive, a comissão de transição já está formada e ele vai explicar como é que esse processo está se dando. Bom dia, ouvintes da Princesa. A comissão foi formada, já foi publicada um diário oficial através da portaria 135-2024, que instituiu a equipe de transição de mandato da Câmara Municipal do Açú e da outras providências. A comissão foi formada, a mesma diretora formou a comissão da seguinte maneira. Fica designado os seguintes servidores para compor a equipe de transição. Alex, Alain Alex Nicás de Souza, que é o coordenador da equipe e é o contador da Câmara, Ivânia Carina de Oliveira Medeiro, que é a tesoureira, Gustavo Francisco Diniz, que é o procurador, Renato Cabral da Silva, que é o secretário da Câmara, e Jaqueline Fabiana Martins Pessoa, que é a coordenadora da Câmara também. Essas cinco funcionários foram nomeados pela mesa diretora para compor a equipe de transição da Câmara Municipal. Como é que se dá esse trabalho? Vocês se reúnem, é feito um levantamento da atual gestão, como é que funciona isso, Renato? A partir de agora, o coordenador, Alain, vai formar, vai pegar a documentação e depois convoca-se a comissão para uma reunião, para que a gente possa montar um documento para apresentar o futuro presidente da Câmara. A eleição acontecerá no dia 1º de janeiro, a eleição da nova mesa diretora? Está prevista para 1º de janeiro, que sempre acontece assim, após a posse, após a posse, a eleição, a sessão é suspensa, para que as chapas sejam formadas e seja eleita o novo presidente ou presidenta da Câmara Municipal do Açú para 2025 a 2028.